Ministro, olá, quanto tempo, acho que a última vez que nos vimos foi o senhor era ministro de ciência e tecnologia no seu gabinete, fizemos uma entrevista. Lucas, a gente brinca aqui em Brasília que o Gilberto Kassab é um dos políticos mais inteligentes em termos de leitura política. Essa pergunta que eu faço para o senhor é, o senhor se aproximou do presidente Bolsonaro no ano passado, tem um ministro ali, o Fábio Faria, se não me engano, está saindo do seu partido ou indo para o PP, o que a gente ouviu nos últimos dias. A pergunta que eu faço é, como é que o PSD vai se organizar nesse cenário? Porque a gente sempre vê o senhor próximo de quem vai estar de expectativa de poder ali. Como é que o senhor organiza isso? Como é que o partido está vendo? E como o senhor vê o DEM sendo desintegrado aí nas últimas semanas e o DEM do qual o senhor fez parte até um passado recente? Olha, Leandro, a afirmação vinda de comentários, de avaliações equivocadas, não é, que você faz aqui, ela não procede. Primeiro, tanto eu quanto o PSD nunca nos aproximamos do Bolsonaro. No primeiro turno das eleições, o PSD apoiou a candidatura do Geraldo Alckmin e no segundo turno liberou o voto. Ao encerrar o segundo turno, com a vitória do presidente Bolsonaro, nós nos declaramos independentes e somos até hoje. Nunca tive nenhum vínculo maior com o presidente. Essa independência permite aos parlamentares, alguns estarem mais próximos, outros mais distantes do governo. O Fábio Faria, que é meu amigo pessoal, ele não tem a sua presença no Ministério, não tem nenhuma vinculação com o partido. Tanto é que, na semana passada, ele já anunciou, diante da nossa decisão de termos uma candidatura própria nas eleições do ano que vem, ele já anunciou que estará deixando o partido para se filiar a um partido que estará caminhando com o Bolsonaro, que não será o nosso caso. Nós teremos uma candidatura própria. Então, nós vamos, efetivamente, mostrar que estamos construindo um partido com bons quadros, como temos o Anastasia, o Otto Alencar, como temos o Alexandre Calil, como temos agora o Eduardo Paes está chegando, o governador Ratinho. Um partido que se faz com bons quadros e com base popular. E é isso que nós vimos tentando fazer, acho que nós estamos conseguindo. Essa é a razão das avaliações serem positivas em relação ao PSD, aonde, circunstancialmente, eu sou o presidente em decisões que são colegiadas, mas eu acredito, sim, que nós estamos no rumo certo, Lucas. Nós vamos ter uma posição muito clara de centro de independência em relação a esse governo e ao PT para apresentarmos uma proposta diferente. Não podemos nos conformar em fazer uma opção entre um extremo e o outro. Vamos apresentar uma proposta, apresentar um projeto, porque eu acho que esse projeto pode ser vitorioso, sem personalismos, sem vaidades, pensando no Brasil. Obrigado.